Comprei um produto eletrodoméstico há um ano e agora ele apresentou um defeito. O fornecedor alega que a garantia era de seis meses e não pode fazer nada. Está correto? A postura do fornecedor está na contramão do que diz o código. Porque não é porque a garantia contratual acabou que o produto não tem garantia legal. O que acabou foi a garantia contratual de seis meses. Mas a lei tem outra garantia. Vamos ver o que diz a lei? Por favor, aí. Temos artigo? O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação. Ou seja, é um defeito. O produto com vício é aquele chamado produto com defeito. Está dizendo no artigo 26. Vamos aqui. Caduca. Para produtos não duráveis, não é o caso, é um eletrodoméstico, 90 dias tratando de fornecimento de serviço. Ah, mas já há 90 dias. Nós estamos falando de seis meses? Vamos ao parágrafo aí que diz como que conta esse prazo. O que diz o parágrafo terceiro? Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito. Porque, na verdade, o consumidor é um leigo. Ele pode estar comprando um produto com defeito e não saber propriamente que o produto está com defeito. É técnica a questão. Então, o que ele faz? Quando que começa a contar o prazo de 90 dias? A partir do momento que ele tem conhecimento do defeito. Não daquele prazo contratual lá, que o fornecedor deu seis meses. Eu comprei um carro que tem garantia de dois anos. Garantia contratual. Agora, a garantia legal começa a contar a partir do momento que você tem conhecimento do defeito. É o que diz aqui o parágrafo terceiro do artigo 26. O que diz aqui o parágrafo terceiro do artigo 26.